Música Ei, Julio César, nesse nome vai alterar E a nave tenta curando, prova toda largada Ei, gente, grito, o melhor que você faz Deixar o pai do lado, pode passar ele com a raza Ei, a cancone, nesse jovem entra Assim nessa cadeira, nenhum de Chicago não aguenta Ei, a cancone, vê se te inventa Já só dentro do seu cu eu tenho um imposto de renda Ei, a cancone, vê se te orienta Assim nessa cadeira, nenhum de Chicago não aguenta Ei, gente, grito, o melhor que você faz Deixar o pai do lado, pode passar ele com a raza Ei, a cancone, vê se te inventa Assim nessa cadeira, nenhum de Chicago não aguenta Eu sou o Trollum, eu sou o Trollum Pois é, precisa, quem te dá em mim Eu sou o Trollum Eu sou o Trollum, conheço o histórico que se faz Obrigado.